Você deve estar se perguntando, de novo a Júri Nelson pra Júlia? Esse buquê aqui é pra minha nova crush. É, ela mesmo, a Gigi. Ai, a Júri Nelson é tão fofo. Agora é só tocar a campainha. Nossa, eu deveria ter me preparado, mas tá valendo. Eu vou conquistar o coração dela. Giseline, eu vim te convidar Pra hoje à noite a gente sair Fala como vou recusar Você é muito mais do que eu pedi Eu cansei de sofrer e deixei de ser besta Porque com a Júlia só rolava treta Não tinha uma semana Que não me zoava como era sacana Júri foi melhor assim Não vamos falar dessa garota, não Você está certa, Gigi Vamos dar um rolê, me dá aqui sua mão Que dá mão o quê? Cadê essa gurinha? Que roubou o crush da Julinha? O que é isso, minha filha? Que papo é esse? Quem é essa gurinha? Mamãe falou o quê? Parar de gracinha De onde tirou isso de gurinha? Eu escutei, minha filha E ainda disse crush da Julinha Tenho certeza que você estava sonhando com seu crush Júri Nelson Ai mamãe, pelo amor de Deus Crush meu Júri Nelson, principalmente isso aí Ai ai, que ele se divirta Principalmente a Giseline Ainda bem que foi um sonho Senão ela iria se ver comigo Tchau 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 Tchau